E agora é o seguinte, vlogzinho aqui, como eu combinei, só que mais ou menos nos dias certos né, porque eu cometi assim, um erro crucial cara, crucial Eu tinha me esquecido que domingo tem The Walking Dead né cara, então segunda-feira eu faço ali a minha opinião, minha análise sobre o episódio Não poderia ter gameplay porque no domingo pra segunda, ou seja, na segunda-feira eu botei aqui ó, nos meus horários que teria gameplay Mas não pode, tem um vlog de The Walking Dead na segunda-feira, então o que que eu fiz? Eu arrastei, eu arrastei a gameplay de segunda pra terça-feira E o vlog de terça-feira, a gente vai empurrando ele, a gente vai empurrando ele, ok? Já conta como vlog esse aqui Já vou aproveitar, eu nunca posso perder a oportunidade de já falar algumas coisas aqui no canal Eu soltei uma gameplay, eu vou soltar essa gameplay na quinta-feira Interessante que é uma gameplay editada, bem editada, que eu jogando GTA com a Lola Então tipo assim, esse tipo de gameplay vai ser comum aqui no canal, mas não vai ter assim, uma frequência assim, muito direta Porque é muito difícil, muito difícil mesmo, tu editar um negócio daquele ali cara Quem edita vídeo sabe que fazer edição pesada leva muito tempo Pra você ter uma ideia, tem canais aí que soltam dois vídeos por semana Mas também, né, os vídeos dos caras são extremamente editados, tá? Ahn, beleza, esses vídeos editadões eu quero fazer muitas vezes aqui no canal, só que com pouca frequência Porque é muito difícil E pra quem vai ver esse vídeo vai entender que eu tô jogando com a Lola, eu e ela na Ficcana Isso é um projeto que eu já queria fazer há muito tempo A minha ideia é o seguinte, eu convidar alguém aqui Vim aqui na Gameron, o cara que vira o meu convidado Vai trazer o jogo pra jogar comigo, pra me desafiar aqui no canal E eu e ele vamos aparecer aqui na Ficcana, a parada é bem legal Opa! E eu já comecei ontem, vamos dizer assim, o piloto desse negócio Cara, filho da puta, sempre tem mosca nessa merda Bom, galera, isso acontece, isso acontece, as moscas acontecem Enfim, esse vai ser o grande, a grande ideia Esse vídeo com a Lola foi um piloto, né? Então, por exemplo, eu tô afim de trazer, por exemplo, o meu irmão, tá? Ele joga pés, provavelmente ele vai trazer pés Então ele traz aqui, a gente joga pés junto, depois a gente faz um editadão Esses vídeos são legais, cara, são engraçados, cara Tudo que rola de engraçado no vídeo, de coisa interessante A gente faz um, a gente larga um meme ali, bota um zoom Fica bem, um cortezinho maneiro, fica sempre muito show mesmo Eu, cara, eu particularmente adoro É difícil de tá, mas eu gosto muito Além de fazer vlog De novo, não Além de fazer vlog e gameplay Eu gosto muito de fazer os vídeos editados, galera, é isso aí Galera, esse vídeo era só pra avisar mesmo Já vale como vlog Porque um inscrito me falou que gostava de vídeos aleatórios Então, ó, tem um vídeo aleatório aí Se deliciei e é isso daí Gurizada, é o seguinte, vamos encerrar o vídeo por aqui As notícias, as novidades de novo estão dadas Cara, é... o meu canal é uma loucura, né Cara, o meu canal é uma loucura Tem conteúdo pra todo mundo e a toda hora E é um camaleão, ele vive mudando Ele vive mudando mesmo É um canal itinerante Gurizada, vamos encerrar o vídeo por aqui, então Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like Não é inscrito, se inscreve aí pra receber todas as atualizações do canal Gostou, mas ele é favorito do vídeo Porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo Fica até o meu canal e até a próxima Falou!